E aí pessoal, aqui é a Paloma, hoje eu tô jogando Street Fighter 3 Third Strike Online, testando Xotos, Ken e Ryu. Assista o vídeo até o final e bora pra luta, é isso aí! Onde é aqui o personagem? Jogar com quem? Da Hadouk! O bom de jogar com quem é que o personagem assim pode ficar jogando de longe, gente. Zang F não tem nesse jogo. Aqui no Hadouk, Shoryuk, Tektug. Ah, eu dei... Só mais um Goblin. Toma! Chute na cara. Tektug. Eita. Akuma! Meu, esse jogo é muito legal, gente. Eu jogava esse jogo com o Hugo, o personagem Hugo. Eita. Só mais um. Toma Hadouk na cara! É muito divertido. É bom ficar brincando. Eita. Quem tem esse jogo, comente aí, pessoal. Ux. Toma. Hadouk, fica aí! Só mais um, Hadouk. Toma. Só mais um. Ó, no parry. Tom! Shoryuk! Fala uma porrada agora. Fica pra lá! Eita. Tá aqui no Hadouk. Ó. Puxa, vida! Toma. Prendendo, né? Tá mais esperto agora. Calma aí. Oxe, sozinho. Tchau. 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 Oxe, sozinho. O importante é Bater Toma Toma Só mais um pouco Calma Eita Só mais um pouco Eita Ah, eu derrei no Shoryukin Shoryukin do que? Espeto O Ryu Toma Especial Eita Oh Oh Esse especial do Ryu Não deu pra nada Agora eu vou escolher Ah, eu vou escolher o O Ryu mesmo Vamos ver como que eu vou sair jogando com ele Gente, esses jogos mais antigos é bem da hora, né? Eu gosto Só o Hadouk 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 E ele só no Perry Seu esperto Vai Que eu pulei Olha aqui o Toma Toma Só mais um golpe Golpe baixo Fala Eita Ah Eita Ah Agora pegou Especial Calma aí Hadouk Toma Novo soco E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos e amigas Comentem Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui Então até o próximo vídeo Tchau Tchau